Fala galera, beleza? Aqui é o Trovão e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, vamos dar uma olhada em que acerta o jogador pelas suas transferências Então esse vídeo, pelo menos, tá bem atualizado, né? 2021 ali Antes que vocês me perguntem, o que é isso aqui? Também, eu tô bastante no ombro, é porque eu me queimei, não sei o que foi lá Mas tudo bem Então vamos ver, será que a gente vai sair bem? Então, esse aqui É o Coutinho, né? Porque ele tá faltando plástico, né? Mas, ok, Coutinho Porque a Nainta de Milão, ele foi em 2008? Não Foi ele depois, muito depois Nossa, mas, não, 16 anos Bem errado isso, mas, enfim, esse aqui eu acho que... Pianito... Ui, quase Aqui eu vi Roma, Juventus ali, Métis Mas eu vi Roma, Juventus e Barcelona ali Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui veio, 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 falei antes, hein? Falei antes, falei antes Quase que não veio Esse aqui, eu acho que deve ser o Martial Mas, aí, boa Eu achei que ele tinha vindo do Lyon pro Manchester United Ah, não, aí complicou Tá jogando no Everton É do Brasil, provavelmente Jogou no Udinese, Napoli Talvez, será que... Alan! Caraca, que burro, mano Eu não sabia que ele jogou no Udinese Esse aqui é o... Rodrigo Porque eu lembro que ele, em 2010, jogou no Bolton Boa Nossa, ele ficou desde 2005 Ué Não, eu falo uma besteira aqui Nada a ver Esse aqui... Mictarian Mictarian, isso é bem fácil Pô, esse é difícil, hein? Acho que não preciso nem responder Neymar, obviamente Vou responder pra ninguém Vou dizer assim Ah, você tá zoando aí Só porque... Não precisa nem pensar nada Isso eu falei E... Aí, complicou de vez mesmo Eu não faço a mínima ideia de quem é esse cara Nem sei que goleiro é esse, velho Com o Narsson Pô, agora o cara ficou pesado, hein? Bem... Esse aqui... Acho que é o Vidal, né? Porque... Tudo bem que... Se for, tá faltando... É, tá faltando ali o Colo-Colo Do Chile, né? Que ele é chileno Não é isso... Ah, tá Já faltou isso mesmo O... Porto, Valencia Atlético Mineiro Tá no Benfica Isso aí Oxi O Otamendi jogou no Atlético Mineiro? O Otamendi jogou no Atlético Mineiro? Ai, sei... Deve ser, sei lá... Van de Bic Também tem o Serginho Deste Tem vários, né? Falei depois Então valeu Não sabia que o... O Otamendi jogou no Atlético Mineiro, velho Esse aqui... Vou falar Douglas Costa Mas ele tá viajando Alex Teles Falei antes, hein? Nossa, não sabia que ele jogou no Grêmio, não? Eu nunca parei pra pensar com o time que ele começou Nossa, de novo Mas... Nossa, eu não sabia que ele jogou na Inter de Milão, não? Eu nunca parei pra pensar, né? Isso é verdade Isso por enquanto tá indo bem Ah, agora complicou tudo Sei lá... Pode ter o Rafinha, né? Nossa, cara Você ainda não imaginava que ia dar certo Na verdade, assim, eu acho que é o Lucas Torreira Só que... Eu não garanto, não Mas eu vou chutar Boa Porque eu lembro que em 2015 Até em 2017, na verdade Eu lembro que eu vi um gol de falta dele lá aqui Lá na Sampdoria Esperen, não Esse aí... Não sei Tô listoso lá Mas pode ser, mas... Não Sars, cara Nem sei quem é Mas daí eu vi E daí eu lembrei que ele jogou na Sampdoria Porque eu fiquei surpreso Não sabia que ele jogou, não Daí o Arsenal E ele tá jogando agora no Atlético de Madrid Com o Impresso Esse aí é o Douglas Costa Esse eu tenho certeza Então Deu pra ter uma lógica Não sei, não sei não Talvez seja aquele cara O Danilo lá Porque Caraca Porque o único que eu lembrei de transferência do Porto pro PSG Foi ele Então Chutei e acertei Nossa, furram pro Manchester United Nossa, tá até arrepia aqui Não sei por que não Mas... Talvez seja o Smalling Nossa Porque eu pensei assim Porque eu pensei assim Manchester United pra Roma E nessa época aí Eu chutei Porto, Manchester United e Milan Não faço a mínima ideia Nossa, eu ia chutar o Dalô Nossa, Dalô Nunca Nunca Que eu ia chutar o Dalô Nossa Nem Nem Nossa Nunca Esse cara aqui Não faço a mínima ideia De quem seja também Não Eu ia chutar um aqui Choupo Moutinho Eu nunca parei de pensar os times do Choupo Moutinho Sei Eu acho que eu sei Mas não Mosquine Dá pra saber Esse Spaniol e Bayern de Munique Não faço a mínima ideia Não tô lembrando Nem sei quem é esse cara Mark Roca Roca, sei lá Penharol pro Manchester United Como assim, velho? Penharol pro Manchester United Não faço É 2019 ainda Não faço a mínima, mínima ideia Pelistre Nem sei quem é esse cara, velho Eu também não acompanho o jogo do Manchester United Pokéball Nossa, mano Foi muito em cima do aço esse Nossa, eu não sei como que Não sei como que eu demorei tanto Porque tava muito fácil Ah, não Ah, eu sou burro também, hein Eu me bapé Ui, foi em cima do rosto também Nossa, que burro, velho Tá muito fácil isso também Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se você gostou Deixa aqui nos comentários Se você gostou Pra eu fazer mais vídeos De quiz aqui pro canal E deixa o seu like também Pra eu ver que vocês estão gostando E se você ainda não é um inscrito Inscreva-se aqui Apertando esse botãozinho vermelho Inscrever-se Então, galera Esse foi o vídeo E falou